Ave Maria, cheia de graça, Mãe do Senhor, Bendita és Tu entre as mulheres, diz Isabel. Todas as gentes celebram hoje o Teu louvor. Tu és na terra a Virgem Bela que encanta o céu. Louva Jerusalém, louva ao Senhor teu Deus. Tuas portas reforçou e os Teus abençoou. Te acumulou de paz e o pão do céu te traz. Ave Maria, cheia de graça, Mãe do Senhor, Bendita és Tu entre as mulheres, diz Isabel. Todas as gentes celebram hoje o Teu louvor. Tu és na terra a Virgem Bela que encanta o céu. Sua palavra envia, corre veloz Sua voz. Da névoa desce o véu, unindo a terra e o céu. As nuvens se desmancham, o vento sopre e avança. Ave Maria, cheia de graça, Mãe do Senhor, Bendita és Tu entre as mulheres, diz Isabel. Todas as gentes celebram hoje o Teu louvor. Tu és na terra a Virgem Bela que encanta o céu. Amém. Amém.